Oi, meu povo! Me chamo Cinti e vem aqui acompanhar comigo a minha mudança aqui pra obra, minha gente. Já quem me acompanha aqui, né, já sabe que estamos nos mudando aqui pra obra e como os quartos não estão terminados, gente, então eu tive que dividir a cozinha aqui pra poder ajeitar um quartinho aqui por enquanto. A outra metade da cozinha, gente, eu ia usar como cozinha mesmo, né? Só que aí vocês me deram a sugestão de mudar a cozinha pra onde vai ser a minha sala, né? Porque tem mais espaço pra arrumar e tal e ficaria melhor fazer a sala aqui nesse espacinho. E a cozinha aí, né, como eu falei, onde vai ser a minha sala, tem mais espaço. Realmente, eu não tinha pensado assim nessa possibilidade, né, de usar aqui. Como na minha sala só tem um sofá, o sofá, né, aliás, os sofás, que são dois, e a estante, então eu achei que ficaria melhor naquela parte lá que ficou um espacinho melhor e a cozinha aqui, porque as coisas da cozinha ficam muito apertadinhas ali, minha gente. Só com a mesa lá que já tava lá, e tinha a geladeira, veio o fogão, e é isso aí. Eu resolvi colocar aqui mesmo, né, do jeito que vocês me deram a sugestão. Essa porta, minha esposa vai fechar ela, porque aqui futuramente vai ser o quarto do meu filho. Só que como não tá terminada, a gente vai ter que deixar ela fechada, né, ele vai dar um jeito de fechar ela. E é isso aí, eu vou começar a trazer as coisas, minha gente. Vamos tirar aqui. Não mostrei pra vocês eu tirando as coisas, porque na hora meu celular tava descarregando, né, eu coloquei pra ir pegando a carguinha e já fui buscar as coisas lá embaixo com meu esposo. A gente foi lá pegar a estante, que tava lá na outra casa, e o sofás também, né. Aí eu aproveitei pra dar uma limpadinha aí no chão, porque eu já vou limpando, né, eu organizo alguma coisa e já limpo pra não ir acumulando sujeira no chão. E assim ficou o resultado da sala, minha gente. Ó, o que é que vocês acham? Achei que ficou melhor mesmo, porque as coisas da cozinha ficam bem apertadinhas aí. Se vocês quiserem tá acompanhando tudo aqui da minha mudança, né, e das minhas próximas rotinas aqui na obra, já me segue aí, tá bom? Curte o vídeo se gostou, fiquem com Deus e Deus abençoe.